Olha para a surpresa, Luiz Quem é mãe? Quem é? Quem é? Não, 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 pai Luiz, não, não O papai está de máscara Eu não vou chorar Pode chorar, filho Abraça o papai Ele está melhorando, está mais gordinho? Você viu, ele está melhorando, amor Ele não está com uma rebota, não? É, não, amor, está melhor Como você apareceu aqui? Como, pai? É uma surpresa Ele voltou Ele voltou Ele voltou Ele voltou